Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. O que a gente vai fazer hoje, amor? Hoje a gente vai testar o aspirador automático. Que tem o nome já, você lembra? Não. Que é linha. Que é linha, então é que é linha. Não, é que é linha, que já é... Quem tem isso aqui, quem conhece, coloca nos comentários se presta ou não presta. Gente, eu tô toda torta assim. Ó, tá com o Luquinhas aqui, ó. O Luquinhas tá no colo e ele acabou de dar uma mamada e o contrário assim soltou o peito. Daí eu tô imóvel na posição que eu estava pra ele não acordar. Ai gente, eu tô muito torta, peraí. Meu, a coluna da gente vai indo pro saco, porque do jeito que a criança... Se ela tiver confortável, né, dormir ou qualquer coisa do tipo, a gente simplesmente fica imóvel esperando ele acordar. Mas eu vou levantar já. Aí já falo com vocês. De qualquer maneira, amor, esse aspirador é um filco. O aspirador robô filco. Filco, e é o 28P, porque tinha uma outra, que era acho que 26P, se eu não me engano. E eu comprei na C&A, já frisando pra vocês que o código de consultora da C&A é o Rita Saray. E sempre tem desconto lá. E sempre tem um cupom. Tipo, de tempos em tempos eles liberam um cupom. Você coloca o cupom mais o código de consultora. O som tá ok? O som está ok. Bora. São explicados, vamos lá. Manual, que ninguém lê. Prefiro usar o Google, o YouTube. Gente, como o YouTube tem tudo, é incrível. A gente foi montar o carrinho, todas as coisas que a gente vai abrir, vai no YouTube e tem alguém fazendo uma resenha. A gente se dá pra controlar pelo aplicativo isso aqui. Que da hora, amor. Se eu não me engano, pessoal, esse aqui ele passa pano e aspira. Vai ser uma mão na roda. Ainda mais, daqui a pouco, o meuquinho vai começar a engatinhar. Porque deve ser, precisa de um chão sempre limpinho. E ninguém merece ficar limpando o tempo inteiro, né? Gente, vocês já perceberam a mudança nesse vídeo? Nós não fizemos ainda, né, amor? Um tour atualizado. Ah, é? Se vocês forem reparar, atrás de mim já temos um balcão que estava bem com cara de obra ainda. O teto ali terminou, terminou a porta, a porta de cá. Tá bem legal. No próximo vídeo a gente faz uma atualização mais completa. Mas faltam, graças a Deus, poucos itens, né? O que falta, Vi? O que? Pra cá ela ficar pronta? É. De decoração, falta um tapete, sabe assim? Aí aqui no balcão faltam as banquetas. Provavelmente no próximo vídeo não vai ser, porque domingo agora é Natal. E aí nada vai ser entregue. Nossa, acho que é a base pra carregar ele. Ô, mãe, inclusive, fala aí pro pessoal, cadê a nossa lava-louça? Não sei, comprei na Filco, não chega essa desgraça. Alô, Filco. Não é nem me patrocina, é só me entrega, por favor. Gente, muito legal. Muitas pessoas mandaram que são super felizes com o robô delas. E tem gente que falou assim, nossa, se o meu que é simples já é bom, imagina esse seu. Ó, aparentemente isso aqui é um carregadorzinho. Puxa, é chato cortar, né, pessoal? Ah, foi mal que eu tô fazendo um bloco. Mas pode fazer outro bloco. Ó, aparentemente isso daqui é um carregadorzinho. Que daí você deixa na parede, ele só vai lá e estaciona. Carregador. Pronto, era isso. Pode ir. É, é porque talvez que ele não tiver bateria, né? É muito legal isso. Ah, já tô com sono, gente. Tô com muito sono. Vem o controlinho. O lookinha... A fonte do carregador. Essa blusa... Aparentemente ele vai aqui, ó. Essa blusa aí, essa posição não me favoreceram. Parece uma nova espacial. A galera do Instagram quer muito saber se funciona mesmo. Se é bom. Agora... Ele tem bateria, será? Nunca vem, né? Ou vem com pouquinho. Tá ligado? Gente, deve ser muito legal isso. E aí? Sempre quis. E agora? Põe no chão? Eu quero dar um pra minha mãe de presente, só que a casa da minha mãe, ela tem um degrau. E aí, ele não sobe escada, né? Nem desce escada. Tem um porta sujeira aqui, é isso? É, acho que é. Aí o ideal, nesse tipo de cômodo, é você colocar ele pra limpar por setor. Então, por exemplo, ela tem a sala de cima, a sala de baixo, e a que tem o degrauzinho. Então ela põe em cima, deixa ele fazer o serviço dele, depois que estiver tudo limpinho, ela pega e põe em cima, depois embaixo, enfim. Só que o duro é que os cachorros lá da minha casa, que, né, meus irmãos que eu falo, eles ficam doidos quando minha mãe vai passar pano, passar vassoura, aí eu não sei se eles vão se adaptar com isso daqui. Tanto que eu falei, mãe, não vou comprar ainda, vamos testar, ver se é bom, se for, depois eu te dou um de presente. Tô baixando o aplicativo dele. Sério? Ó, ele tem um compartimento, acho que de sujeira, né, pra limpar. Ó, tem um filtrinho aqui, uma cabelinha. Põe aqui. Tem muita resenha no YouTube, mas aí o pessoal faz resenha de uns, assim, de umas marcas que a gente nunca ouviu falar, muito específico. Aí esse aqui eu acho que deve ser um genérico, que vocês vão ter curiosidade de saber. O preço dele eu paguei R$ 900, R$ 8,99, se eu não me engano. Então, tem mais baratinho, tanto que no aplicativo da C&A vocês vão encontrar, acho que é a partir de R$ 400, e aí o que muda é que alguns passam pano, outros não, conforme vai subindo o preço, eles passam pano, eles voltam pra base, que é mais diferença que eu tinha visto. Ah, eu tinha visto uma questão de tamanho, de parte que suga. Alguns eram maiores, outros eram menores. Esse eu não lembro, isso era tão grande. Eu até queria procurar uns, assim, maiores, só que aí os maiores eram R$ 2.000. Mesmo assim, bastante gente falou que já comprou de R$ 2.000 e valeu muito a pena. Gente, deixa eu levantar um pouquinho. Olha o meu carinha pra vocês. Essa blusa não tá me... tá aparecendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, enquanto não é tinha embaixo o aplicativo. Olha que fofurinha. É engraçado como o nenê... Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu dei banho nele antes de dormir ontem, ele acordou com o cabelo engordurado, daí minha mãe já deu banho nele hoje, mas se vocês olharem no vídeo, o cabelo vai estar sujo, acho que eles transpiram. E como ele fica muito no colo, ele fica quente igual a gente. Então, ele acaba transpirando bastante. Oh, meu Deus do céu. Vai sair, que nem doido. Ah, eu acho... Olha, eu assutei o louquinho. Eu acho que ele não cai de lugares altos, porém ele não desce. Ele sabe, ele tem essa inteligência. Aí falaram algumas dicas que deram sobre robô, é que, ah, se ele for muito alto, às vezes ele não entra em alguns lugares. Claro, ele não vai limpar embaixo da cama, porque é baixinho, embaixo do sofá, tem certas limpezas que são mais difíceis. Aí precisa de um ser humano mesmo. Mas, no geral, pessoal, para manter a casa ok, vale muito a pena. Isso é o que todo mundo me diz. Quem tem pet também, né, pelinho de gato, de cachorro, solta bastante. Então, eu não sei se eu acho ele, configurar ele no aplicativo da Filco. Mas, Vino, não funciona sem ser no aplicativo? Talvez sim, mas ele tem que varrer o lugar, parece, né? É que o Neto tem engenheiro, né? Da computação. Então, ele é o cara que mais quer robotizar as coisas. Por mim, eu vou tudo no manual mesmo. Eu aperto, eu plugo na base, eu faço não sei o que. Eu sou de modos operantes mais humilde. Bom, mas qual que é o aplicativo, já para avisar o pessoal? É o da Filco mesmo. E aí é Filco aspirador? Não, é Filco Home. Filco Home. E aí, até agora você não fez nada de montagem. Bom, vamos botar ele no chão, então, para ver se funciona? Vamos ver se ele arrepia tudo. Ah, quem mais que veio, amor? Você tem que mostrar para o pessoal. Já mostrei. Aqui, ó. Tem coisa mais linda fora. Isso aqui, parece que é uma rodinha. Ah, eu acho que a rodinha é reserva dele. Que fica embaixo, que faz a limpeza. Será que é reserva ou ele vem sem? Aí, sobre as resenhas que eu andei lendo, alguns aspiradores, eles eram muito bons, porém, isso aqui era muito chato de tirar. Mostra de perto. Ah, tem que botar aqui, ó. Mostra de pertinho para elas isso aqui, gente. Side brush. Tinha uma, de algumas marcas, eram muito fácil. Uma vassourinha. Vamos botar a vassourinha aqui. Isso aqui, ó. Remova o adesivo para o doutor antes de usar. Ah, não. Isso aqui é um tá lixo. O Neto já ia jogar fora a peça principal do robôzinho. Mas não sei se é mandatório para ele. A galera fala aí. É mandatório. É? É. Só que não vem mais, não vem reserva. Só vem o dois. Aí eu não sei se ele sai fácil. Ó, ele fica um mastizinha. Ó, agora eu vou tirar ele daqui. Tem que botar ele no chão. Em relação ao pano. Tem que botar água aqui, será? É. Olha, vem um paninho que também tem que comprar se acabar ele, né? Sim. Tomara que não custe o preço do aparelho. Normalmente é assim, né? Tem que colocar água aqui? Normalmente sim. Por que? Por que será que ele usa água? Porque ele é um pano de chão. Aí vocês podem usar o verde antes. Qual produto que pode usar? Tinha algumas restrições, se eu não me engano. Coisas que você não pode colocar nesse reservatório. Espera aí que vamos descobrir. É, a gente pode talvez não colocar pano nesse momento, será? Eu tô com medo de fazer em recebação. Acho que não vai, né? Gente, que engraçado. A gente se mudou tem o quê? Duas semanas. Esse sábado vai ser duas semanas. Ou uma semana. Uma semana só, né? Uma semana. E lá no nosso outro apartamento, apartamento é uma coisa que você não vê barata, mas tinha formiga. E aí a moça que trabalha em casa falou assim, Rita, acho que vocês trouxeram a formiga com vocês. Só que esse condomínio, ele é um condomínio novo. Então vai aparecer ainda muito bichinho. E o da minha mãe que é velha também tem. Não adianta. Eu acho que só não tem muito quem mora em apartamento, mas barata a gente nunca teve em apartamento. Agora formiga sim. Pernilongo nós não tínhamos lá. Aqui tem um pernilongo. Os bichos estão à solta. Ó, vamos botar ali no chão então? Vamos. É que eu tô olhando aqui pro chão que eu tô vendo as formigas no chão. Ó, gravando de novo. Tá o Lulinho aqui dormindo. Todo vídeo eu faço isso. Tá aqui o bichão. Ó lá. Parceiro agora do Lulinho. E agora? Vamos ver. Daqui a pouco o Lulinho já tá engatinhando e o robozinho, aquelinha por toda parte. Ó, ele vem sem pilha, acho, né? Vem sem pilha. Tem que clicar ali então. Ó, mas e aí? Como que ele sabe? Como que ele anda? Parece que depois, amor, você consegue. Ó lá, ele vai bater. Ele é esperto. Ele vai mapeando a casa. Ó, tinha uma sujeirinha ali. Ó. Gente, que legal. A sujeirinha saiu. Ó lá, ele vai bater. Ele vai travar ali na esquadrinha. Não, mas é... Tipo assim, ele sabe. Ele pegou as formiguinhas. Ele ainda pegou as formiguinhas. Nossa, é muito legal. Será que dá pra deixar ele de madrugada aqui, limpar na casa? Deixar o quê? Deixar ele de madrugada, limpar na casa. Ah, com certeza. Tem que ver a autonomia dele. Se eu não me engano, são quatro horas de autonomia. Quanto que ele faz por litro de gasolina? Ó. Só que é engraçado, ó. Não sei se é por que ele não tá mapeando. Olha como ele tá muito aleatório. Tá vendo? Mas acho que é assim. A trama pode explicar depois. Acho que ele não vai... Ih, bugou. Não, mas por exemplo, ó. Ele não faz assim, por exemplo, um... Sabe? Vai, volta, vai, volta. Ó, ele foi pra lá. Galera, comenta aí como que funciona ele. Me contem, pessoal. Formiguinha, vai pegar a formiguinha. Boa aí, ó. Mas eu vi que tem algo sobre mapeamento. Tem. Depois ele fica inteligente e sabe como que é a sua casa. Talvez nesse primeiro momento ele tá meio aleatório. Mas, gente, imagina que beleza. Você não precisa fazer nada. Só olhar o bichinho e trabalhar. Ele tá meio burrão, né? Ele tem sensor, mas ele bate nas coisas antes. É, sim. É que ele vai indo, indo, indo até bater em algum lugar e voltar. Não, mas o sensor é pra não bater, né? Ele tem sensor de aproximação. Vai vir pra cá, ó. Ela tem uma sujeirinha, ó. Atrás, eu acho que não sei se vai passar por dentro. Ah, tá! Olha a minha pressa. E aí, mano? E aí? Qual o grau de... Primeira impressão. Mais rápido pra pegar uma vassoura. Tá dando nervoso. Olha lá. Olha a mãe do Lucas ali. Não pode abarrer seu pé, só não casa depois. É, depois você não vai casar de novo. Ah, ele tá indo, né? Ele tá indo pro secanto aí. É, eu acho que tem a questão do mapeamento que tem que ter, né? Olha lá, tá no banheiro. Ó, por exemplo, lugares assim, pessoal, igual o banheiro, que é pequenininho, o certo é não deixar a porta aberta. Olha lá, ele vai bater. Ele vai travar no banheiro, eu acho. Vai, ele vai ficar, tipo, bobinho, porque ali é um lugar que não tem muito espaço. Então, certo, depois de um determinado momento... Será que ele sai do banheiro? Vamos ver. Ó, só falta ele bater. Não, ele sai, o engenheiro. Bom, mostra pra elas um pouquinho o banheiro. Não tá pronto. Ó, como ficou esse LED aqui, ó. Falta só colocar um espelho aqui. Falta espelhão, falta porta-toalha, né? Mas olha que legal, gente, como tá ficando. Acho que quando vocês vieram, tava bem cru ainda, né, amor? Alguma coisa. Bom, a esquadria tá sendo um caos pra ele. Ele quer ir de qualquer jeito. Ele tem que aprender que lá não pode ir. Sabe o que tá parecendo? Alguma coisa assim, tipo um cachorrinho filhote, alguma coisa assim, sabe? Tem que destrar esse espelhinho aí. Ele não tá com muita inteligência. Mas eu acho que vai dar bom. Acho que a gente vai gostar muito disso. Tá bom que ele tá limpando as beiradinhas da esquadria aí, ó. É. Ó, se ele pegar toda a esquadria aqui, daqui a pouco ele segue o baile. Olha, o baile é limpando. Mas o que que passa na cabeça dele, né? Tipo assim... Na cabeça dele? O que passa na cabeça dela? Daquelinha. Olha lá, foi. Se ele não quebrar todo o rodapé da casa, né? Vai ficar mais caro o molho que o peixe, como dizia a mãe. Ô, meu Deus, gente. Ó, você mostrou pra galera que colocaram embaixo da pia aí esse ripado? Tava falando um pouco. Outra coisa que a gente tem que fazer resenha depois, se vocês quiserem, de todos os nossos eletrodomésticos. Vocês sabem como a gente é bom nos resenhas, né? Temos cervejeira nova, temos a airfryer, que é nova. A panela de pressão elétrica também é nova, muito boa. O que mais? Ah, todas as nossas coisas de cozinha são novas, né? A geladeira, o forno. Aliás, quando o cara veio fazer o forno, deu certo, Evita? Opa, vamos lá mostrar. Ligaram o forno. Ficou caro? Deixa eu ligar a luz pra nós verem aqui. Dá uma raiva quando a pessoa vem fazer o serviço e não quer falar o preço antes. A gente queria muito saber o preço pro moço instalar o forno. E aí ele falou, ele não falou, né amor? Ele veio sem falar o preço. Não falou. Aí eu falei pro Neto, vamos ver quando vai ficar, pra instalar o forno. E assim, gente, é uma coisa que eu tenho medo. Quando a gente morava em São Paulo, eu já falei essa história. E esse forno é gás, então assim, tem que passar o gás lá pra trás. É, eu tenho medo disso. Se fosse de elétrica, tudo bem. Ó, fogãozinho tá ligado também, vocês viram? Ah, outra coisa que a gente pode fazer depois da resenha do nosso fogãozinho. E uma coisa que a gente não sabia, né amor? É que ele precisa de uma panela específica, de indução. Não pode ser panela normal. E aí a gente precisou comprar panelas novas, que inclusive não chegaram. E agora? É, tem que comprar. Não vai chegar, falei pra você. Mas a gente esqueceu, né? Amanhã tem que comprar tudo. Ih, gente. Nossa, sabe o que a gente esqueceu também? A gente vai fazer o Natal aqui em casa, a mesa aposta. Era pra gente ter ido hoje buscar. Nossa, gente, amanhã é sábado. O Natal é domingo. Amanhã vai estar tudo explodindo. E a gente também, de última hora, estaremos em busca de coisas pra Natal. O aspiradorzinho foi embora pro quarto. Olha lá. Cadê ele, amor? Oh, meu Deus. Cadê aquelinha? Amor, acho que eu tô com a blusa puxada. Sabe que tá mostrando tudo nos meus peitos? Não. Aqui do lado. Você acha que você nem viu? Daqui, para um pouquinho, então. Tá vendo? Cadê esse aspirador? Cadê ele? Ah, tá aqui no banheiro. Ele vai longe, hein? Vai. Então, por isso que o certo é você concentrar os cômodos. Por exemplo, aqui a gente tem uma sala grande. Fechar essa porta e deixar ele trabalhar só lá. Porque senão não fica nada limpo. Nem a sala, nem o quarto. Você mostrou como ficou o berço do Lully? Ai, olha que lindo, gente. Ó. Não sei se era hora de dar spoiler já. Não, é. É o vídeo do televisão. Ai, ficou muito lindo. Olha que legal, galera. Falta o colchão, né? Que, gente, nem no outro berço, que era o berço pra ele usar agora, de imediato, ele não tá ficando. Comenta aí. Quem acha que ele vai dormir aqui? Qual a chance? Então, eu nem tô preocupada em comprar ainda um colchão. Vou primeiro acostumar ele. Ó, as ursinhas. Precisa acabar, né, amor? É o tal da esterogestação. São os primeiros três meses, Lucas. Ó, isso aqui, ó. Esse bichinho aqui, esse aqui, o elefantinho, ele vai ficar aqui na parede, ó. É, pra ele entender que ele nasceu. É muito fofo. Esse e o outro. O leãozinho. O leãozinho também, ó. Na verdade, eu não queria fazer decoração de safari, mas tudo leva essa decoração. Aí, se não rolar, eu aviso pra fazer o desapego dos bichinhos. Cadê que você está esperando? Ele está quebrando tudo as coisas. Quebrou o box. Olha lá. Ih, amor, será que ele caiu embaixo do box? Vou pegar ele lá. Peraí, né? Será que eu posso cair? Pronto, resgatamos essa criaturinha. Você é abençoada. Ele estava lá no banheiro. Bom, eu acho que nesse vídeo a gente mais fez o unboxing dele e mostrou um pouquinho pra vocês o que está acontecendo, mas eu acho que depois a gente pode fazer um outro vídeo, quando for falar dos eletros, e ver qual que é a nossa impressão. Porque não tem como falar a impressão agora. Tem que estar aí uma semana usando, né? Vendo a faxina que ele vai fazer, vendo ele sendo usado com um pano de chão, como que vai ser. Mas assim, pessoal, aparentemente eu acho que vai ser uma mão na roda. E eu sou uma pessoa que não gosta de fazer serviço de casa, vocês já sabem. Eu gosto de fazer futilidade, né amor? Fazer uma arrumaçãozinha, um desapego, arrumar armário, limpar cantinho. Mas faxina mesmo eu não gosto de serviço de casa. E aí... Se ele não quebrasse esse vidro aí até o final do vídeo. Se a esquadrinha sobreviver, já está tudo certo. Já valeu o investimento. Ó, então a gente tem bastante coisa pra mostrar na casa ainda. A gente vai fazer cada semana um vídeo de alguma coisa, né? Isso. Comentem o que vocês querem ver nessa nova fase. Peço desculpa que eu estou com soninho. Vou tentar dar uma dormidinha. Depois a gente vai fazer o primeiro mês do Lucas, né amor? Ah, é? Mas resumindo, a palavra do dia é sono. É, eu acho que o próximo vlog já pode ser o mês do Lucas. O mês do Lucas. Ele vai fazer mês, terça. Hoje é? Sexta. Terça-feira ele já faz um mês. Vou contando pra vocês. É muito gostoso, pessoal. Mas o único que bate é o sono e o sono da gente até é estressado. Acho que eu estou até com uma carinha de... Esse chão, ó. Olha, parece... A carinha está me chutando aqui. Parece inofensivo. Já bateu duas vezes. Hoje nós fomos de manhã fazer turno a C&A, né? O Néstor está me ajudando, ele está indo gravar. Minha mãe está ficando com ele. Eu estou conseguindo extrair um pouco de leite pra minha mãe ofertar pra ele quando a gente sai. E é isso. Por enquanto, nosso resumo do semana. É que a gente está se dividindo e se desobrando e estamos dois passados, né amor? Porque é a madrugada, cada uma hora e meia, duas horas tem que acordar pra dar mamada. Aí eu falo pro neto e às vezes eu estou com muito sono e falo, amor, vai lá trocar ele. Aí o neto troca. E é isso, gente. Super beijo. Feliz Natal. Se vocês estiverem vendo esse vídeo. Tudo de bom. Que o nosso 2024 seja um ano maravilhoso. Vou virar a câmera, tem que dar um tchau em família. Tá. Vida. E aí, galerinha. Tchau, pessoal. Feliz Natal. Tamo junto. É nóis. Obrigada pelo carinho. A Mimi já não está aqui hoje. Ela já foi embora. Mas obrigada por estarem sempre aqui. Meu pai não aparece tanto, mas também faz parte do canal. Eu acho que o nosso canal tem vários personagens, né amor? E é isso. Beijo. Beijo e um Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.